Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito de 12 milhões de brasileiros são expostos. Mas essa, né? Tá virando brincadeira já isso, né? É CPF, é dados de Serasa, é Nubank, agora cartões de crédito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, mais de 12 milhões de brasileiros têm cartões de crédito expostos nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria e ver se a gente vai conseguir engolir e absorver essa nota? Só pode ser brincadeira. Vamos a ela. Cerca de 12 milhões de brasileiros podem estar com suas informações e números de cartões de crédito expostos na internet. As informações foram colocadas à venda na manhã desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, no mesmo fórum onde estavam sendo comercializadas as informações do mega vazamento de janeiro, que expôs 223 milhões de CPFs, 104 milhões de licenças de veículos e 40 milhões de CNPJs. O hacker publicou uma amostra do pacote roubado, apresentando dados como nome, e-mail, telefone, CPFs, CNPJs, senhas de acesso e números de cartões de crédito de 12.476.181 contas. Segundo o anúncio, dados foram coletados em fevereiro de 2021, o pacote completo está à venda por 50 mil dólares. As informações na amostra, no entanto, estão com rasuras digitais. Segundo a empresa de cibersegurança, Cihunt, não há como saber se os dados estão incompletos ou se a rasura é uma maneira de assegurar exclusividade sobre as bases para eventuais compradores. Além disso, nas rasuras não há um padrão sobre o que foi ocultado, o que dificulta a detecção de eventuais padrões na ocultação da informação. De acordo com o post no fórum, as informações vêm da base de dados da marca Eduz, Nutron, Alumi, Blinket e Jobs. As políticas de privacidade dessas páginas na internet levam o site Eduz, que aparece como administradora do grupo. A Eduz é uma plataforma de venda de produtos digitais focada em pequenos e médios empreendedores. A Nutron é focada em gerenciamento de cursos online e a Alumi permite criar um clube de assinatura digital para dar aulas à distância. O Estadão tentou contato com a Eduz, mas até a publicação desta reportagem não teve retorno. O fundador da Cihunt, Felipe Daragon, explica que de fato foi comprovado que houve um vazamento, este deve ter impacto menor, ao contrário dos vazamentos anteriores. Os dados são relativos a esse conjunto de sites. É diferente dos outros vazamentos que tinham um alcance muito amplo, explica ao Estadão. Ainda assim, o número de 12 milhões de afetados é preocupante, disse ele. Isso porque, como pode haver exposição de senhas no pacote, é possível chegar a outras contas na internet. Os usuários costumam reutilizar as senhas em outros sites e isso pode comprometer o e-mail principal do indivíduo, por exemplo. Em 11 de janeiro deste ano, cerca de 220 milhões de CPFs, 104 milhões de licenças de veículos e 40 milhões de MPJs, bem como informações pessoais, como documentos, escolaridade, fotos e extratos de imposto de renda foram expostos. Depois que o Estadão notificou que dados de autoridades, como os ministros do STF, faziam parte do megavazamento, o caso ganhou repercussão nacional. Atualmente, está sob investigação no Supremo Tribunal Federal, STF, no inquérito das Fakes News. Portanto, está aí mais uma nota preocupante agora usando dados bancários, cartões de crédito, senhas, informações como o CNPJ e outras coisas mais. É preocupante. É preocupante porque a gente passa a ficar refém disso. Então, vocês viram aí que até ministros foram fraudados pela internet, podemos dizer assim? Vocês imaginam a gente que somos cidadãos comuns, podemos dizer assim. E aí, cartões de crédito sendo vazados, CPF, agência, conta, senhas, é um absurdo. Recomendação minha para vocês. Mantenha ativo a base de dados da Serasa, do SPC Brasil, do CODE e SPC Boa Vista, tá certo? Para que se acontecer de alguém tentar fazer uma compra, você ter aí a notificação online rapidamente, você pede bloqueio ou coisa parecida. Ter um dispositivo como o Radar, né, da Serasa, outros como o do Boa Vista e também da Porto Seguro e outros mais, é importante manter ativo para que você tenha aí a segurança de caso alguém tentar fazer alguma compra, você ser alertado rapidamente, tá? E as outras informações, seria interessante você ter aí ativado os SMS dos bancos, caso alguém tenta comprar também ou abrir uma conta, o banco vai notificar por SMS você. Então, mantenha seus dados rigorosamente atualizados junto às instituições. Se caso acontecer alguma coisa com você, você pode dar parte, boletim de ocorrência e tudo mais, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!